Olá, a última atualização da plataforma do IntegraSus desta terça-feira confirma são mais de 28 mil casos da Covid-19 aqui no Ceará. São 1.856 mortes e 15.238 pacientes recuperados. Esse número só aumenta e enche de motivação os profissionais de saúde. E a Secretaria de Saúde está disponibilizando mais cinco painéis informativos na plataforma de dados sobre a Covid-19 no IntegraSus. Com a nova ferramenta é possível acompanhar, por exemplo, o histórico de internações e a entrega de testes rápidos. É só acompanhar pelo endereço integra-sus.saude.ce.gov.br Notamos que a plataforma IntegraSus vem ganhando bastante força nos últimos meses, principalmente agora no mês de março, o qual a gente está com uma média diária de 10 mil acessos, chegando a picos de 15 mil acessos no único dia. Na última semana, a nossa equipe do IntegraSus focou em criar mais cinco dashboards para se inserir dentro da plataforma. Dentre eles, nós fizemos o acompanhamento de testes Covid e o Covid em profissionais de saúde, o qual permite uma análise mais específica do boletim epidemiológico. Incluímos também o histórico de internações com Covid, o qual permite analisarmos o histórico das internações, tanto nas UTIs quanto nas enfermarias, bem como informações das UPAs. Adicionamos também os indicadores do plantão coronavírus e, por último, a entrega dos testes rápidos. E os números confirmados pela Frapor, que é a empresa que administra o aeroporto internacional aqui em Fortaleza, confirmam a drástica redução na movimentação de passageiros por lá. Só para comparar, em janeiro, quando ainda não se falava em pandemia de novo coronavírus por aqui, foram registrados mais de 600 mil passageiros, entre chegadas e partidas, nos voos domésticos. Já em março, quando já enfrentávamos a pandemia do novo coronavírus, esse número passou de pouco mais de 300 mil. E essa redução também é sentida no número de aeronaves e cargas. Compartilhe aí nossas notícias para deixar todo mundo bem informado. Até mais!